Hoje de manhã, na porta de um hotel, logo cedinho, uma senhora deu sinal para um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou, por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas. O táxi disse, pois não. E foi. Quando ele já estava ali na direção do aeroporto, ela falou, engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto. Esse tá tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou, o senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona senhora, me desculpe, sabe o que que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é a minha primeira passageira. Ela falou, é? E o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário. Cuidado com o tapinha nas costas. Não é porque você faz uma coisa 20 anos, 30, você tá preparado pra fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o viratona, a emergência de múltiplos paradigmas, os modos de fazer, de pensar.